Quando falava da sua religião, falava dos seus cultos, falava dos seus ritos, falava da sua verdade Eles tinham um profundo orgulho daquilo Agora imagine que tudo isso, toda aquela parafernália de coisas E era muito bonito inclusive, a todas as festas que eles faziam Tudo aquilo vem se culminar numa pessoa Qual é a mensagem do Novo Testamento? É que tudo aquilo que outrora era sombra, encontra agora a sua realidade numa pessoa chamada Jesus Cristo E aí para o olhar dos judeus, e aí está o grande detalhe É que aquilo que tinha tanto brilho e tanta glória, e era tão maravilhoso Chega agora a ser simplório Olhar para Jesus, o crucificado Perde a graça Os irmãos entendem isso? Chega a perder a graça É lógico que eles se empolgavam inicialmente com Jesus Mas com o tempo, eles olhavam para o templo Passavam lá, via aquelas festas, os sacerdotes bem vestidos Os sumos sacerdotes com suas mitras Escrito na terra, santidade ao Senhor Aquelas roupas, aquelas músicas, aquelas danças, aqueles ritos Aí ele passava indo para o culto, para a reunião da igreja Na casa do irmão fulano de tal E pensam, lá tinha dez irmãos sentados nos tocos Que não tinham essas cadeiras bonitas desse jeito naquele tempo Sentados naqueles bancos de pedra Lá Aí ele ficava comparando Olhava para a igreja Qual é a graça disso? Olhava para o templo Era uma religião fantástica Podia ser que alguém não cresse naquilo Mas achava muito bonito, muito cheio de coisas E aí com o tempo, esse olhar De volta para o templo Acabava gerando na mente, no entendimento No coração, na alma dos hebreus Uma vontade De voltar para o judaísmo Eles começaram a perder um pouco Do entendimento acerca De quem é Jesus Por essa razão Paulo ao escrever essa epístola aos hebreus Ele diz, olha Considerai Atentamente O apóstolo E sumo sacerdote Jesus Ou seja Você precisa olhar a Cristo E não somente olhar Você precisa considerar a Cristo E perceber tudo aquilo Que ele é Tudo aquilo que ele representa Dentro do supremo propósito de Deus Para que você não corra o risco De menosprezar a pessoa de Jesus